E aí, gurizada, olha aqui, ó, puxa vida, vocês não vão acreditar, vai que eu peguei o coronavírus, vocês podem acreditar nisso, vocês vão achar que eu sou louco. Pessoal, tem uma lenda bem grande aí agora do pessoal que tá recebendo encomendos da China, tá, e diz que o pessoal tá recebendo com coronavírus, mas é uma grande mentira, né. Claro que esse vídeo não tem nada a ver com coronavírus, foi só uma brincadeira que eu fiz, que é uma grande bobagem, mas incrível que pareça, eu ouvi falar em alguns grupos do WhatsApp e o pessoal, alguns brincam, né, outros falam real, tem um cara que falou até real no grupo, que poderia realmente pegar algo com coronavírus recebendo uma encomenda da China, mas claro, isso é uma grande mentira, jamais tu vai receber um, sei lá, algo da China com coronavírus, então é ridículo isso, né, até porque o vírus, eu até li sobre isso, porque o vírus entrando com ar, ele se dissipa, imagina, as encomendas da China demoram tanto, né, galera, imagina se ia chegar com coronavírus e ia transmitir assim, imagina os correios iam trancar, tudo ia trancar, né, apesar que já as encomendas da China, algumas coisas com encomendas de acessórios, algumas coisas assim, tá bem demorado. Hoje, aproveitando esse gancho, eu quero mostrar pra vocês uma encomenda que chegou da China mesmo, e até uma dica pra quem curte Exterminador do Futuro, continua assistindo aí e já vão ver agora o que chegou da China pra mim. É, gurizada, olha aí, ó, chegou essa criancinha aí, não foi nem o Exterminator, foi a moto que vai junto aí agora com o meu Exterminador. O pessoal vai perguntar assim, bah, mas que legal, outros vão falar, não, nada a ver essa moto aí, muita, né, porque, na real, vocês forem ver realmente a moto, ela é pequena, né, perto do Exterminador, claro, porque essa moto é uma da Harley, uma King, tá, e ela é a escala 1.12, então o que acontece, a 1.12, ela é menor que a 1.10, então, automaticamente, a moto tem que ser um pouco menor, mas, de uma distância razoável, de uma posição assim, ó, até fica legal, e até dá pra inclinar também mais o Exterminador, né, eu não quero forçar aqui, né, mas dá pra inclinar mais ele, né, pra ver, deixar ele um pouquinho mais baixinho, esticar mais as pernas dele, né, é bem legal, essa moto é muito show, eu saio da mão dele ali, o guidão, mas eu vou tirar ele até da moto aqui, ó, o ruim é o equilíbrio dessa moto, peraí, senão vai cair a moto, hoje eu não botei o meu, o meu TPzinho aqui pra gravar, agora eu tô moderno, comprei o TPzinho, depois vocês vão ver nos próximos vídeos aí, quem não viu ainda, então só pra vocês verem essa moto, olha só que legal, eu deixei essa basezinha aqui, ó, mas ela não é muito fixa, tá, mas é um parafuso, isso aqui sai, essa moto, ela vem com um espelhinho aqui na frente também, eu já tirei esse espelhinho, que é tipo um protetor, né, sai, é tudo parafusado, olha só como é legal, ela imita legal assim, sabe, pessoal que não tem muita grana, e quer pegar aí uma moto na escala aí 1 pra 12, imitando quase a 1.10 pra combinar com o Exterminador da NECA, é legal essa aqui, porque essa King, essa King da Harley Davidson, é da Maisto, acho que é, ó, Maisto, é a marca, porque ela lembra bastante a Fatboy, que a Fatboy é a moto que foi usada, a Harley Fatboy é a moto usada no filme, só que incrível que pareça, não sei porquê, né, nem me perguntem, né, porquê que a Mazda não fez a Fatboy, mas olha só que legal essa moto, e ela não é tão pequenininha, né, ela tem aí praticamente o tamanho do Exterminador de largura, né, comprimento, desculpa, né, vou botar ele deitado, olha aqui, ó, vou bater na moto, os DVDs tudo ali, os Blu-ray, ó, é quase o tamanho dele, aí tá um pouco agachadinho, né, claro, claro, que tem que ser esse Exterminador aqui, ó, Ultimate, tá, galera, esse aqui é o original, mas vocês podem comprar até no Ali, lá, um piratão, o custo da moto que chegou da China, pra mim, galera, ele é muito barato, chegou, eu paguei com frete, com tudo, R$90, tá, então a moto vale muito a pena vocês trazerem, pelo menos pra enfeitar aí a coleção de vocês aí, o Exterminador, né, vem um banquinho ali, ó, que bonito, vem essas, imitando um couro aqui, né, só que é um plástico, né, galera, isso aqui é tudo de plástico, não tem peça de metal, tá, não é diecast, então, é bem vagabundinha mesmo, tá, ela é meio pesadinha mesmo, sendo plástico, né, eu não sei se ela tem peça de metal, mas eu acho que não, só se fosse parafusos, né, eu não li direitinho ali, mas eu acho que não tem peça de metal, ela é bem frágil, né, o ruim dela é o apoio aqui, ó, né, eu não sei se tem pedaleira, porque ela acabou de chegar, mas eu acho que a pedaleira dela não, não sei nem se é aqui, ó, mas não sai, ó, tem que ver, ah, Léo, aqui, ó, ah, tem sim, olha aqui, ó, acabou de chegar, galera, tô recém conferindo a moto, aqui, ó, isso, é que eu tô com uma mão, não sei se vai, aqui, ó, tem pedaleira, olha aí como eu sou inteligente, ah, então ela fica aí, ó, como o review, chegou agora aqui, ó, me encomendo com coronavírus, né, então, eu tava brincando com vocês, olha só que legal, tem a pedaleira, ela fica assim, ó, aí dá para botar o exterminator ali, olha só que massa, só depois de ajeitar a mão dele ali, eu não vou ajeitar agora, faz a hora só que fica legal, né, dá para esticar mais as pernas dele, para ele ficar mais, mais sentado na moto, né, que eu tô com uma mão filmando, hoje eu tô sem meu tripézinho, que nem eu falei, eu não ia fazer esse vídeo, na verdade, agora, ó, mas dá para botar ele mais sentado, ó, na verdade, não precisa nem o pedal, porque aí o próprio exterminador segura a moto, né, dá para ajeitar direito uma posição na prateleira, que aí fique melhor para vocês verem, né, depois eu vou mostrar para vocês, eu tô completando a minha coleção exterminator, eu sou, eu, olha, vou aparecer até o símbolo ali, eu não tô fazendo o review onde deveria ser feito, né, eu faço um lugar agora diferente no meu quarto aqui, eu inventei fazer isso aqui às pressas, mas eu quero terminar a coleção exterminator e depois eu vou fazer um vídeo geral aqui, ó, a coleção exterminator ali, ó, tem só umas pecinhas ali, eu vou mostrar para vocês rapidão, depois vocês parem ali, a moto aí no meio, ó, vocês querem ver depois as peças, vocês parem rapidão aí, não vou dar muita ênfase, e tem um espaço ali que eu deixei mais para chegar a outros, ó, que é do novo filme, né, ali tem o Arnoldão, né, tem aquele box set, o meu crânio que eu botei ali, e lá atrás um T-800, só dos exterminator, né, não reparem os outros demônios e bizarrices que eu tenho ali. E aqui eu tô fazendo um reviewzinho para vocês agora, bem da hora aí para vocês verem que combina realmente, é uma dica, né, pessoal, R$90,00 hoje em dia vale a pena vocês investirem. Como o dólar tá caro, essas coisas, para valorizar nossas peças aí, né, tem gente que paga aí R$1.000 numa moto, né, tem gente que paga R$2.000 numa moto, claro que as motos são maiores, né, mas eu acho muito caro, né, apesar que tem uma em um quarto que eu adoraria, tem um amigo meu, Marcelo, que tem a moto em um quarto aí, eu adoraria ter a moto dele, uma pena que tá salgada, né, seria linda para ficar com o exterminador em um quarto, né, e é uma Fat Boy mesmo, troca as peças, tudo mais, quem sabe futuramente, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, então, vamos lá. Pessoal, agradeço a vocês esse review curto, não peguei coronavírus, não se preocupe que eu não morri ainda, para a alegria de vocês eu não morri, senão vocês vão ficar com a minha coleção aí, deixa o like e valeu, fui!